O Boi da Celeste Gostoso, gostoso Gostoso é você ficando Seu gostoso, gostoso Gostoso é você ficando O Boi da Celeste Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e quicando Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e quicando Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso Gostoso é você quicando, quicando, quicando Gostoso é você quicando, quicando, quicando Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso Gostoso é você quicando, quicando, quicando Gostoso é você quicando, quicando, quicando Legenda por Sônia Ruberti